Música Estamos hoje em Birigui para uma matéria super especial, lembrando que dia 21 agora de março, comemorou-se o dia do Síndrome de Down. Então viemos aqui em Birigui, no Centro de Ecoterapia Cavalcari, que faz um trabalho maravilhoso, um trabalho abençoado e eu tenho certeza que essa matéria vai emocionar a mim e principalmente a você. Uma das grandes responsáveis por esse mega projeto, esse mega trabalho, está ao meu lado aqui a Leite, que vai falar para mim, para você, como que é feito esse trabalho, como que é desenvolvido e há quantos anos a Cavalcari faz esse trabalho. Fala para nós há quantos anos existe a Cavalcari, há quantos anos você faz esse trabalho e quando e onde iniciou-se esse trabalho maravilhoso com as pessoas crianças com síndrome de Down. Boa tarde, Vaguinha. Nós iniciamos há quatro anos aqui nessa propriedade, a Cavalcari. Ela já vem, que eu trabalho de outros locais, venho de Brasília, fiz minha especialização lá. Temos um braço em Arasatuba, que é da minha parceira e sócia, que também já há mais anos, que eu muito mais tenho. Nós trabalhamos o síndrome de Down desde o nascimento, descobrindo a síndrome, o estímulo. Trabalhamos com os pais, explicando, preparando esse pai, além do estímulo na ecoterapia, em clínica, na fisioterapia, na psicologia, a continuidade em casa também. Para as pessoas que não sabem, o que proporciona, vamos dizer assim, em termos de melhoria de uma criança que chega, do primeiro contato, depois do passar do dia, o que vai melhorando em todos os sentidos com a criança, até um adulto, que tem a síndrome de Down. Nós trabalhamos muito com ele, desde o início que ele chega, a parte do equilíbrio, psicomotricidade, tônus muscular, então, até o caminhar dele. O pegar em um lápis na escola, síndrome de Down hoje, muitos são alfabetizados. O pegar, coordenação motora fina, nós trabalhamos um todo em cima do cavalo. O cavalo é o meio mais importante na terapia, é o condutor dessa terapia. A gente sabe, claro, que vocês aqui, tem o trabalho de vocês, tem o trabalho de partilhar, mas que vocês desenvolvem um trabalho 100% gratuito. E tem exemplos, como a Carla B. B. Coutinho, meu formato, que vocês pegam lá e buscam os alunos, trazem aqui, depois levam de volta, e tudo isso gera um trabalho, caralho, que gera uma despesa para vocês também, em todos os sentidos. Como que vocês, no modo geral, conseguem se manter, conseguem, porque, eu falo, não é um ano, são dois, são quatro anos exercendo esse trabalho tão maravilhoso. Vaguinho, aqui nós temos um trabalho social e contamos com a ajuda dos empresários da cidade. Viu, gente? Viu, seus empresários? Não, só, Birigui, Aracatuba, toda a região. Com os empresários de toda a cidade, Aracatuba, Birigui, Brau, toda a nossa região. E a gente vai mesmo atrás, corre mesmo atrás, pede muito patrocínio, desde a alimentação do cavalo, ao patrocínio dessa criança, para ela estar podendo vir aqui gratuitamente. Eu vou te falar outra coisa. Claro que vai estar mostrando tudo aqui para vocês, está com o que é feito, o trabalho que é desenvolvido, as crianças e tudo mais, mas em termos de animais específicos, é uma raça específica desse animal, do cavalo, ou não, qualquer raça, qual a raça que vocês trabalham aqui? Nós não temos uma raça específica. Aqui na nossa região, a gente utiliza mais o quarto de milha. E o cavalo para a ecoterapia, ele não tem que ter uma raça definida. Ele tem que ser dócil, ele tem que estar preparado para isso. Nós já tivemos muitas doações de vários cavalos. E a pessoa que doa, chega e fala, o meu cavalo é supermanso. Quando chega no nosso equitador, que é ele que faz todo esse preparo do animal para chegar para a ecoterapia, muitas vezes o cavalo tem um vício e é difícil de tirar. Não que não consiga, ele não consiga. Mas tem um preparo para esse cavalo, para a ecoterapia. É um trabalho diferenciado. É um trabalho diferenciado. Não que tenha uma raça específica. Só que nós preparamos esse animal aqui sim. O nosso equitador faz isso para inserir a criança para o exercício da ecoterapia. E hoje o nosso aluno, vamos dizer assim, quem vai ser o nosso aluno aqui hoje? Quem vai ser o nosso personagem principal aqui hoje? O nosso aluno é o Glauco. Ele está com nós há um ano e quatro meses, mais ou menos. E ele evoluiu muito. E até os pais deles sempre acompanham, estão sempre presentes com a gente. E aí a gente vai montar um circuito e vocês vão ver ele fazendo a prática da ecoterapia. Bom, gente, então através da Leidiane, da Cavalcari, Centro de Ecoterapia aqui de Biribi, vocês vão conhecer um pouco desse trabalho que muitas pessoas não conhecem. Mas a partir de hoje, aqui no programa do Vague Animal, aqui no SBT Interior, diretamente de Biribi, vocês vão conhecer esse trabalho que é abençoado por Deus. Bom, galera, diretamente da Cavalcari, Centro de Ecoterapia, terminamos essa linda matéria. Uma matéria que foi, fala assim, Glauco. Arribui. Arribui. Arribui.